Fala galera, aqui quem fala é o Urso Pardo Game, trazendo mais um novo vídeo pra vocês. Fala galera, aqui quem fala é o Urso Pardo Game, trazendo mais um novo vídeo pra vocês. É tipo isso, mano, mas não tem sucesso, é porque eu não sou experiente, se eu começasse a gravar, eu ia ser bom. Não, nada a ver, irmão. Não. Tipo, a gente tá procurando PVP aí, a gente agora vai em busca de achar pessoas no evento, fala só isso. Legal, bem louco. Acabou, aí a gente vai ligar pro PVP e eu vou... Luke, chegue aqui, chegue aqui, chegue aqui. Oi. Ô, 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 Urso. Oi, pisa aí pra mim ver como é que é. Dá uma passada aí, mano, na moral, passa aí. Não, cara, eu não posso, cara, eu tô com a perna quebrada. Eu não posso, cara, eu sou um Urso, se eu entrar aí eu morro. Legal. Bem louco. Ó, a nossa missão de hoje é o seguinte, somos três. A gente vai proteger esse cara aqui, chamado Alisson. É Alisson? Tira o nick de dono. Esse aqui? Tira o nick de dono, a gente vai proteger ele, a nossa missão é proteger ele e fazer ele se equipar lá na cena do evento, que na verdade é um helicóptero. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Vai, vai, vamos proteger ele. Eu vou de pistolinha porque eu sou vida louca. Posso matar ele? Vamos lá. Não. A missão é proteger. Vamos, vamos. Esse 010 é uma delícia, né, velho? Não. É verdade dele. Cara, só deu conta que esse cara tá de cueca, tá dando pesão. Ganhei! Com vontade de bater uma, né? Olha lá, ainda deita ainda, tá escrito para três. Bora, bora, sei o que gostaria, vamos matar esses coros. Ele tá gravando sim, meu, olha a cara de urso que ele tem. Não tem, cara, bem minha cara mesmo que a sua. Olha, olha, olha. Quer apostar que eu não tô gravando, uma tenda? Ah, mas por que que essa ponte tá restrita? Por que que esse fogo ali rio? Dá um tiro. Vai dar um tiro. Vai ter que dar uma hora. É o seguinte, a passagem é matar esse cara de branco. Eita, porra. Vamos, galera, eu vou na outra ponte, que essa pontinha aí tá em construção, manutenção. É perfeito, bicho. É com a obra de governo, nunca trapo. Isso daí é Dilma. Dilma no poder é isso aí, lhe? É Dilma. Que bosta. Eu tô atrás de você, cara. Se você parar, eu te pego de jeito. Fala, Gabriel. É bicho, é. Porso. Que delícia. Tá bom, eu tô tremendo, cara. Olha isso. Olha aqui, velho, que bug é isso. Ai, ai, caralho. Olha lá, olha lá, bug lá na ponte, velho. Que porra é essa? E morreu. Ai, mano. Ó o meu filho, caralho. Olha o carinha aqui, mano. Olha o carinha aí. Aonde, aonde? Aqui, aqui, aqui. Olha o cara aqui. Olha o caralho. Olha o seu pardo, olha o seu pardo. Porra, eu não sabia que ele é um caça de branco. Tem um pula lá. Eu tô tomando tiro. Eu tô tomando tiro. Eu morri. Ai, ai. Vai, cara, tira. Ah, morri. Tem alguém perto do helicóptero aqui? Cara, acabou minha munição de sniper. Eu ouvi passos. Ai, atire em mim. Tem uma bike aqui, vou pegar. Quem tá aqui perto de mim? Eu preciso de munição de sniper. Eu não tenho nenhum. Olha, tem um negro no helicóptero, eu acho. Aqui, tá verde aqui, perto do helicóptero. Helicóptero? É. Isso, eu vendo um cara. É eu, pô. Ah, quem matou? Supino, supino. É, foi a fantasia, eu achei que não sei. Ai, que burro. Dá zero pra ele. É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.